Sejam bem vindos a mais uma parte da campanha do Gorok aqui no canal do Zang Então na última parte nós batemos aqui nos scavens que estavam faltando de T'Lanxla Destruímos mais um clã de scavens e estamos vindo aqui para o tempo da cara Agora que eu não sei se a gente vai conseguir chegar a tempo para colonizar Antes das outras facções Mas seria muito bom Também poderia vir aqui destruir essa cidade aqui dos Afogados Que é a única cidade que eles têm Embora a Silostra não esteja aqui, eu adoraria ganhar o atributo dela Porque eu estou achando que esse cara aqui vai alcançar eles de mim com certeza para colonizar Estou pensando se eu vou Ah, aparentemente ele não alcança não Então vamos se aproximar aqui Ok, aqui embaixo Itzu está sendo melhorada Três turnos para terminar de construir isso aqui Um turno para terminar isso aqui Temos três camaleões aqui para colocar nos exércitos No exército do sentinela Na história dele está falando que ele vai ter Acho que sobra espaço para dois camaleões Então vou deixar dois camaleões aqui O restante do exército está esticamente caro Porque vocês adoram montar exército caro nas histórias Não sei porquê Só dificulta para mim Por enquanto não vou botar mais nada de exército Senão minha renda vai ficar absurdamente baixa Só quero depois pegar esses calangos e jogar no exército do sentinela aqui Se bem que não precisa Pode deixar o que tem aqui mesmo Vamos ver como é que é esse escriba calango aí Próximo turno Então vamos falar agora sobre o antigo inimigo Não foram apenas os caçadores de tesouros gananciosos Que os nórdicos trouxeram consigo a Lústica Quando estabeleceram o assentamento de Skag Os ferozes homens tribais carregavam com ele seus deuses guerreiros Eregindo ídolos grosseiros e realizando cerimônias bárbaras em sua honra Os nomes ligados a essas divindades por seus adoradores humanos Não haviam sido previamente ouvidos em Lústica Mas o continente já havia sentido seu poder antes Estranhos movimentos não sentidos por milênios Perturbaram as meditações dos magos sacerdotes Ecos do passado distante reverberando da mente de um Islã para o outro O caos caminhou mais uma vez nas margens da Lústica Dessa vez carregado nas almas dos homens do norte O que despertou os Islãs para a rei emergente ameaça do caos Foi a tragédia do Lord Zul O mestre sacerdote de Charrotec O Lord Zul estava especialmente mergulhado no folclore e estudo dos antigos E sua sabedoria era lendária Mas durante suas poucas horas de vigília Ele começou a emitir ordens irracionais Quando os assistentes de Lord Shul, os calangos Consideraram suas últimas palavras Observou-se que ele pronunciava de forma contrária Apenas quando seu palanquinho estava posicionado Para enfrentar o surgimento da constelação do norte No zenite de cada mês Já continuamos Já continuamos, espera aí Está vindo os três de colonizar a região aqui Tecnologia pesquisada e sequência das escaramuças Os calangos guerreiros vestem armaduras leves E são melhores para confrontos de pequenas escadas durante as batalhas Ok, vamos pegar aqui agora o templo de cara Peguei primeiro, ninguém viu Tá, aqui agora a gente pode pegar o calango escriba Acredito eu, né Ah, esse aqui É 1300 para pegar O que ele tem demais, eu nem sei Parece que ele tem umas magias aqui, né Que eu tinha visto, mas eu esqueci Tá, tá Só não sei se ele é bom em corpo a corpo Renda de dinheirada, renda de espólios É, eu só preciso do dinheiro E para o exército dos cinjenelas parece que eu preciso de um chefe calango Eu esqueci de tirar a foto antes de eu começar a gravar O que eu preciso Mas não que eu vá conseguir montar o exército agora, né Mas só para saber o que eu preciso colocar mais ou menos Porque enquanto o exército do goró que não tiver full elite Eu não vou montar o exército dos outros Tá, eu quero agora pegar os negocinho aqui de crista vermelha Não sei aonde Itza Vai ter que ser aqui, né Só que é caro para construir essa parada Esse cara não quer nada comigo Vai ficar difícil Bom, agora é só Baixar a corrupção aqui Quando chegar em zero, acho que a província vai estar estável Aí eu vou marchar com o goró que aqui para o deserto Porque a lustra que a gente já unificou tudo E a gente vai ficar empurrando o deserto até a gente chegar perto do Krogar Que é bem no extremo e leste do mapa A corrupção aqui vai ficar em 20% agora com os três aqui Esperava menos Mas tá bom Vou só passar o turno de novo O alinhamento, conforme a rastreada pela teia geomântica, passava diretamente sobre o templo e pirâmide em ruínas de Tlenkan Suspeitando que isso poderia ser a raiz da confusão, uma expedição de forças foi lançada para descobrir o que arruinava a tranquilidade dos pensamentos de Lord Shul As ruínas cobertas de vegetação de Tlenkan estavam localizadas em uma ilha ao largo da costa do escorpião Liderados por um lagarto conhecido como Chefe Quisapantucci A força do mislagarto viajou rapidamente Poderosos bastidontes Desmagando os caminhos através da selva Enquanto um voo de terradontes Explorava o caminho à frente Uma vez lá, uma investigação das ruínas cobertas de vinha se seguiu Na câmara superior, na piscina sagrada de poder reservada aos maus sacerdotes Havia um príncipe demônio Quisipantucci viu uma lâmina de forro élfico Transpassou a criatura Suas entranhas brilhando como lava Brilhando como lava O demônio ferido seguiu as linhas da teia geomântica Na esperança de sugar o poder de se restaurar Quisipantucci sabia que o demônio devia ser destruído Mas antes que o Chefe Vizicalango pudesse convocar seu exército O demônio tinha chamado seu patrono A bengala saiu da pirâmide E um enxame de demônios iridescentes e carmesim Emergiu do ar para lutar Eles foram recebidos por uma tempestade de dardos e dardos farpados Embora muitos caíssem, os demônios pressionaram seu ataque Rasgando as coortes calangos E colidindo com as linhas de sauros Partindo para o ataque O fervor de seus grandiosos guerreiros sauros Em combater os agentes do antigo inimigo é admirável Mas parte das suas tropas está começando a beirar o fanatismo Isso pode causar erros Que darão mais espaço para o caos Nas sagradas selvas e cidades-tempos da Lustra A imprudência está de acordo com o grande plano Ou é melhor os magos sacerdotes slã Incentivar ele a mais cautela dentro dos soldados Até aqui a gente perde a reposição Que é horrível Não quero perder a reposição Pro sentinela aqui Vamos colocar Aqui mesmo, Imaculada Próximo turno Acho que já posso começar a movimentar ele Que já vai ter uma guarnição boa A guarnição daqui também está absurdamente alta Então daqui a pouco a gente pode sair daqui Eu acho que até pode já, né Eu tenho que vir batendo essa galera aqui Ver ele invadir aqui a minha região O que eu vou colocar para você agora? Estava colocando aqui, né Pensando já em ir lá bater neles Expulsar o Noctilus daqui Provavelmente eu ataque o Noctilus então Já que ele está tão folgado indo para cima de mim Acho que eu vou ter que atacar ele primeiro, né Se eu sair daqui agora Tem um de estabilidade Deixa eu ver, 19, 20 Isso aqui é por presença militar, né Então vai ficar 10 E eu vou perder 8, no caso Vai ficar mais 2 se eu sair daqui Mas isso porque eu tenho um bônus de personagem, né Sem ele fica menos 7 Acho que eu vou trazer esse Eutrack aqui Para cuidar para mim Aqui não vai ter rebelião para derrubar essa cidade agora Acredito eu Sei que eu preciso melhorar minha renda A renda é sempre um problema com as facções pequenas É como vocês já sabem Não sei por que é tão difícil fazer a renda alta com as facções pequenas Melhorar essa aqui não vai me ajudar muito Só se eu construir uma coisa que dê dinheiro depois, né Pelo menos da ordem pública Então vamos gastar esse dinheiro aí, vai Se eu pedir aquele saque também A gente volta a ganhar 100 de novo ali Estão roubando minha renda, esses safados Tão feroz foi o ataque do demônio que eles cortaram metade dos guerreiros reptilianos E os teriam varrido completamente se não fosse por uma carga oportuna pelos bastidontes Placas blindadas espessas, protegendo-as do perigo As enormes feras atravessavam os demônios Esmangando mais a cada passo de suas pernas semelhantes a troncos As arcas gêmeas de Sotec, carregadas nas costas das criaturas Derramaram serpentes além do número Talvez Sotec ou os antigos se ofendessem com a contaminação do templo Pois as serpentes se juntaram a mais enxames das selvas Super aleatórias, cara, mano Beleza, então deixa quieto no actiros A gente tem uma outra briga agora Sentinela chetar e ficar o louco Um mar vivo de serpentes, um verdadeiro maremoto não visto desde as guerras com os Skavens Varreu os demônios e penetrou no próprio templo das pirâmides Lá eles entraram na câmara superior e atacaram o ferido príncipe demônio Seu veneno vencendo até mesmo aquela criatura não natural No exato momento em que o príncipe demônio sucumbiu Lord Zul soltou um gransnido fraco e morreu O duelo mental para manter seus pensamentos puros finalmente o derrotou Seu corpo foi preparado com resina e adornado com ouro Para descansar dentro da cripta da grande pirâmide Para ser honrado enquanto os reinos dos homens lagartos permanecer Mas sua perda não foi vão Pois abriu as mentes de seus companheiros macos sacerdotes Entendi nada porque o Sentinela chetar e me odiava e declara guerra A última gênese de guerreiros sauros mostrava-se mais beligerante Que qualquer outra que você já viu nos tempos recentes É necessário ter ferocidade e determinação na hora de combater o inimigo Mas o seu corpo também precisou pensar no objetivo final do grande plano Antes de se sacrificar em atua Você aceitará essa natureza brutal Ordenará que sejam submetidos a um treinamento mais equilibrado Atacar e ignorar a defesa Ser precavido Fira atacar e ignorar a defesa Se você matar você não precisa defender Põe o rebanho da perdição aqui de novo Tá, eu acho que eles ainda estão tentando atacar aqui a... A pirâmide, né? Acho 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 que qualquer forma vou entrar aqui no templo de cara de novo Assim a gente recupera o nosso exército um pouco Ah, tem uma... Acreditem ou não, eu tava ouvindo um barulho na minha janela Eu olhei pro lado e tinha uma águia No telhado da minha casa Eu tô meio um puto assusto, mano Deu tempo nem de tirar uma foto Mas ok É... Ela vai ver, ela queria ver aqui Ela é uma fã do canal, veio assistir também Vou melhorar esse porto aqui pra gente ganhar grana, é sempre bom Então, meu outro senhor... Mas eles tinham um aqui que tava meio cheinho também É bom que tem umas rebelião aqui que a gente ganha uns dinheiro também Bom, aqui a guarnição tá em 13 Não tá ruim, mas também não tá uma maravilha Acho que eu vou esperar sair uma rebelião aqui Vou até tirar ele da cidade Vamos deixar sair uma rebelião Mas com ele aqui parece que não vai ter rebelião, né? Então fica aí mesmo, vai Tá demorando muito pra estabilizar essas províncias Não tô gostando A toa das três já tem guarnição Eu acho que eu vou fazer o seguinte Eu vou tirar essa construção aqui E construir mesmo uma aqui da guarnição No caso essa Aí vai dar 6 de guarnição E essa aqui só tá dando 2, né? Embora a guarnição seja muito boa Sei lá É porque aqui já tem os terradontos também pra defender Aí eu faço só 8s da minha província de recrutamento, né? O resto eu deixo só focado em dinheiro Então vamos tirar essa aqui e construir uma guarnição depois, vai Alertando os macos sacerdotes para o retorno da mais maligna das influências O caos não estava mais invadindo a lustra Apenas através de seus descendentes mutantes Ou das almas manchadas das raças mais jovens Senhor Mazdamund Despertado Apesar do surgimento de invasores entrando em lustra Alguns dos mais velhos e poderosos sacerdotes dos slams Não puderam ser despertados O grande Lord Mazdamund, o mais velho dos slams ainda vivo Estava especialmente Grog E seus sacerdotes calangos desesperavam-se de despertar totalmente em sua carga exaltada Foi preciso uma exibição espetacular de ganância e arrogância Para finalmente levar Lord Mazdamund a um estado totalmente desperto Em três ocasiões distintas É o Cadáver, um Capitão Mercenário Ah que ótimo Agora mais um Melagar que vai atacar também Então vamos lá gente, mais uma guerra O que ferrou para mim aqui né, acho que eu vou perder o Eltrak É, eu vou perder o Eltrak Mas gente, eu vou... É, eu vou recrutar outro Porque sinceramente não tinha como prever isso né, eu acho Muita sacanagem, do nada a máquina decidiu declarar a guerra em mim sem motivo nenhum Eu vou recrutar outro, não esquenta Ridícula Os caras do nada declararam a guerra em mim velho Não tem nem como prever essas coisas né Porque a facção não me odeia velho Como é que você vai adivinhar que ele vai declarar a guerra em você né Agora eu estou em guerra com dois nomes lagartos Da hora Ahn... Um Capitão Mercenário estabeleceu um assentamento sobre o Istimud de Parhuax Nomeando-o sempre Cadáver A cada vez as patórias de Scalangos enviavam de volta as palavras E os sacerdotes Scalangos subiam para a grande pirâmide Rexuatal Lá Lorde Mazamundi... Ah, já está acabando o turno, então espera aí Eu acho que eu vou atacar essa facção primeiro então Porque eles estão muito folgados né Mesmo que eu perca esses povoados aqui da esquerda Está de boa Olha, tem um Carnossauro, uma Guarda do Templo no exército dele Não está fraco Se eu usar a marcha Ele não vai me alcançar Então... Vamos vir até aqui Começando pelo Templo de Tlenka Estou com o exército machucado, mas de boa Bom... Eu normalmente não recrutaria de novo Mas eu vou recrutar só porque foi uma sacanagem o que aconteceu agora tá Então eu... Track Vou deixar ele quietinho aí, já que ele não tem exército Porque... Está perigosa essa lustre ainda né Não dá para deixar os senhores andando sem exército aparentemente Ainda não voltou o dinheiro para melhorar ali o negócio É uma rebelião de elfos Só tem águia no exército Caraca meu parceiro Bom, aqui nessa torre das estrelas eu acho que vou deixar o calango aqui Dos céus para defender para mim Por enquanto Que é o próximo senhor que tem história né Eu só não lembro o nome dele, mas eu já coloco Espera aí... Acho que é esse aqui mesmo que eu estava usando Tá, coloquei o nome aqui É um nome bem difícil já que não dá para copiar e colar Mas enfim Tá, ele vai ficar definindo a toa das estrelas para mim Com... Como ele conseguir aí Com essa guarnição As águas com certeza vão querer ficar caçando ele Mas eu vou tentar protegê-lo É... Tá... Mas eu levei até o Croner para ajudar a defender eu acho Vem para cá Marca dos Ancestrais Quanto você estiver aqui não vai ter... Rebelião E não tem nenhum inimigo perto aqui pelo menos para te pegar de marcha né Os caras do nada decidem declarar guerra Embaçada O único que ficou de boa foi o Kalang E aí as duas facções que são esses sacerdotes slan Quiseram causar Aí beleza, a gente vai matar eles E transformar eles em vassalos Se meu aliado quiser atacar eles também Eu vou transformar ele em vassalos também Lá a Lorde Mazdamund reclinou Afundada em concentração Com os olhos vidrados E língua progediosa pendendo Nenhum desses acordos foi bem Mas cada um terminou com o Slan Grog Concordando com o pedido dos Kalangos Para expulsar os invasores Era como um rabo de estegadon Afastando uma mancha de sangue Nenhum acreditava nos... Nenhum acreditava nos humanos Seria tão tolo a ponto de retornar Nenhum que... Calma aí... Nenhum que acreditava nos humanos Seria tão tolo a ponto de retornar Quando os sacerdotes Kalangos Com alegria ansiosa Relataram Que El Cadavo Havia de fato Retornado e estabelecido Um novo assentamento novamente Os olhos de Lorde Mazdamund Se arregalaram pela primeira vez em séculos Sua contemplação Já havia sido perturbada Três vezes em uma década Para um Slan Mas... Para um Slan É mais um piscar de olhos Assim Lorde Mazdamund Fez seus preparativos E leu as constelações Aprendendo que estava Destinado a ser despertado Mais uma vez A menos que assumisse o assunto Com suas próprias mãos O sacerdote Mago ordenou Que seu trono fosse colocado Na parte de trás Do maior estegadon E marchou para... Encontrar os intrusos Lorde Mazdamund Estava determinado A ver o assentamento Destruído de uma vez por todas Como um aviso Para todos aqueles Que ousassem invadir O reino dos homens lagartos O Slan liberou um poder Tão imenso Que as placas tectônicas Se moveram Sob acampamento humano Um terrível terremoto Abalou a região Reduzindo o cadáver Ou a ruínas Peraí que está acabando É assim gente Se o exército Peraí que eu já falo Que está acabando o turno Senão vai travar Se o exército Que vocês pediram Para eu fazer Peraí tá Os Má Que o mensageiro Traz mensagens dos ancestrais As coortes Precisam se preparar E se o fizeram Receberam uma agenda sagrada Excelente Se o exército Que vocês pediram Tiver Tipo com 20 unidades Seja do jeito que vocês pediram Ou não Só que Ele acabar morrendo É Em combate Beleza Eu não vou Recrutar outro Agora se Eu não tiver montado o exército ainda E aconteceu um negócio desse Que aconteceu aqui agora Do nada Uma facção De atacar o exército Só porque ele está em marcha Aí obviamente que eu vou recrutar de novo Não é Toda hora que eu vou fazer isso Sempre que seu senhor for derrotado Que eu vou recrutar de novo Só explicando aí Para a galera não achar que eu estou Facilitando Eu acho uma sacanagem Você está movimentando Num lugar aqui A facção Nem gosta Nem te odeia tanto A minha posição com eles estava em 5 Que tipo Não é nem gosta de você Nem te odeia E do nada eles declaram HR em você Para te atacar Então Nesses casos Eu recruto de novo Valente Coragem insana Claramente rolou um duplo 1 Envolveu-se fisicamente nos combates Durante as batalhas Ok A renda está aumentando Toy das estrelas Acho que melhor seria melhor essa aqui Para melhorar a guarnição só Mas por enquanto está de boa Não sei o que tem no exército deles Provavelmente águias de monte Não quero recrutar Gênesis abençoada Porque você pode acabar perdendo ela Agora que ele saiu a corrupção está aumentando 50 e 50 Acho que vou ter que construir aqui esse negócio dos calangas Mas o ruim é que eu preciso da comunidade dos armeiros Ainda para recrutar a maioria Vai dar 4 de imaculada Vai dar 4 de imaculada Já vai ajudar Vamos construir aqui então Sem problemas Depois eu construo um Itza de novo Quando a gente começar a batalhar ali Vai estar de boa Esses pequenos sub-gélidos Eles são Não são tão caros Para manter aparentemente São praticamente São praticamente o preço dos meus sauros aqui Estou pensando em trocar Algumas unidades aqui Mas aparentemente O Eutraca aqui no exército dele Ele tem 3 montadores de gélidos Isso aqui é montadores de gélidos Não pequenos sub-gélidos Mas eu acho que tanto faz Na real Isso aqui para ele é 250 Para manter E ficaria muito caro Mas vamos guardar essas gentes abençoadas aí Não vai sumir da gente não usar eles Bom, aqui tem uma cidade aqui com 3 unidades Que se eu tivesse um exército maior Já dava para pegar Mas vou ter que pegar tudo com o Goroque mesmo Na verdade acho que eu nem vou transformar em vassalo Esse cara aqui Eu vou só pegar as cidades mesmo Ah, não estou a fim de ficar A ver a galera se rebelando não Vou transformar só o Sentinela de Shetai em vassalo Mesmo porque eu posso pegar aqui a Shilampaka Que tem local especial para os homens lagartos Então eu não vou transformar eles em vassalo não Se eles não estão a fim de se ajudar Eu não estou a fim de ajudar eles também Mas aqui daria 180 de render Que é muito bom Vamos construir aqui Sei que eu vou ficar sem guarnição aqui provavelmente Por enquanto Mas não vai ter rebelião ali É sempre na Torre das Estrelas Quando a poeira abaixou Todos os seus defensores foram esmagados A uma polpa sangrenta Ciente de que os calorosos sangue-quentes Não incomodariam mais Lorde Mazdamundi retornou ao Rex fatal Com a intenção de retomar sua contemplação Dos grandes mistérios do universo mais uma vez No entanto Seu sangue foi agitado E seu sono não voltou a ser tão profundo A COISA INFERIOR Foi durante o ano da Estrela de Jade do Mar Que a maior incursão dos demônios desde a grande catástrofe Chegou a Lústria Seu líder era Sla-U-Alan Um demônio referido em antigas tábuas de pedra Como a coisa inferior da segunda lua Sla-U-Alan estava entre os mais destrutivos e visos demônios Durante a grande catástrofe E foi responsável pela captura de muitos sacerdotes magos Todos os quais foram sacrificados em rituais obscenos Foi o grande Lorde Ruinetutili de Parhuax Quem finalmente baniu o fedor demoníaco No lago Churua Tantos anos atrás Quando Sla-U-Alan retornou à Lústria Muitos milhares de anos depois O senhor Ruinetutili Que havia se mudado para Shilan-U-Apec Que é o cara que me atacou individualmente Não pode ser despertado Somente o Lorde Tenutili Subordinado magistrado sacerdote Ao grande Lorde Ruinetutili Poderia ser despertado Acompanhado por Chakas Primeiro guardião da cidade das brumas Lorde Tenutili liderou uma expedição Aos pilares das constelações invisíveis E lá encontrou todo o poder do caos reunido Ok É... Vamos descendo aqui Eu vou até tentar fazer uma emboscada para eles Porque eles merecem né Então a gente vai vir até aqui ó É esse maldito aqui ó Que eu estou olhando na história dele Esse folgado ó Você pode ser zico na história Mas aqui você vai apanhar Se eu entrar em marcha aqui agora Ele com certeza vai me atacar né Na rebelião Ela ataca tudo que está perto Ah é só 3 águias Uns piqueiros Dá para defender sim Entra tranquilo Com essa guardiação que a gente tem aqui Eles vão sofrer um pouquinho O mais chato vai ser as águias É... TECO TECO Na verdade é TECO ECO né Só eu e você meu querido Por isso que é bom só ter passado nesse jogo Não dá para confiar em aliado não Esses malditos aqui vão ficar me incomodando o tempo inteiro, pelo menos pararam de saquear agora. Acho que seria bom melhorar aqui uma guarnição anti-lanx, mas se eles avançarem aqui eu não vou conseguir defender de jeito nenhum o que eu tenho, mesmo com guarnição, então acho que não vale gastar o dinheiro, deixa de jeito que está mesmo, vamos gastar nas outras cidades que eu sei que eu vou conseguir manter. A batalha que se seguiu foi um massacre unilateral, pois os guerreiros sauros se tornaram lentos pelas magias arcanas que fluiam do local corrompido. Slá o Alan liderou a carga abatida e caminhou entre os homens lagartos, cortando as cabeças e derrubando fileiras inteiras de cada vez, enquanto os sauros lutavam para levantar suas armas, tão exauridos que eles estavam de força. Em escassos momentos apenas o senhor Tenutili permaneceu, com chácuas imóvel ao seu lado. Slá o Alan acusou o guardião primário acreditando que ele estava incapacitado por magia, mas Chácuas foi capaz de ignorar os feitiços de desorientação e era apenas estático, porque ainda não havia ameaça direta a ele ou o mal sacerdote que ele guardava. Quando Slá o Alan se aproximou, o Chácuas explodiu em movimento violento, colocando o demônio em uma massa fumegante de ischor demoníaco borbulhante. Vamos ver se ele vai querer uma emboscada? Lógico que vai né, ele é trouxinho. É meu amigo, vai achando que a gente está de brincadeira aqui, vamos fazer esse emboscado nesse maldito aqui e vamos fazer ele se arrepender de ter atacado a gente. Ok, vamos lá tentar buscar todo mundo aqui. Eles juntaram alguns calangos aqui no final, junto com o carnosauro deles. O que é isso aqui, montadores sendo friosos? Acho que vou ter que mandar cavalaria contra cavalaria, mas é ameaça intensa. Bom, essa parte aqui é melhor deixar a guarda do templo aqui cuidando, essa galera aqui dos explosivos também acho que na verdade ficaria melhor eles acertarem a infantaria. então fica aqui, vamos colocar aqui a galera de lança aqui, um aqui, o outro aqui, vocês vão espalhar para cá, aqui, vocês aqui, não sei que a parte da frente da linha deles é Saurio, mas está de boa. Vamos colocar os Coroxigores aqui, o Gorok vai pegar o senhor deles, nossos calangos açoitadores vão incomodar um pouco a infantaria deles aqui. Então vamos ficar aqui atrás, que a gente vai chegar flanqueando tudo quando a gente for atacar. Então vamos começar, pausa, o Gorok ataque o senhor deles, ele merece essa punição. aqui é uma guarda do templo para os nossos Coroxigores, não vai ser muito gostoso, já fiz isso. vocês podem vir aqui, aqui, vocês explodam essa galera aqui, vocês vêm pegar esse montador de sangue frio, vocês jogam essa galera de lança também, vem para cá, vem aqui, acho que eu mudei todo mundo, falta vocês. agora vai para cima, se a gente pegar esse senhor deles chato aí, era tudo certo. se a gente conseguir passar aqui o Gorok, né. Pode não, malandro, vem cá. vai pegar essa galera aqui, vocês vêm flanquear aqui, certifico de terminar de matar essa galera aqui, vocês podem começar a recuar aqui, vocês estão muito machucados. de fato, vocês não me invasão a recuar aqui. de fato, fazendo o hater para passar aqui. vão ver vocês aqui, vocês estão muito pequenos, eu vou passar aqui, eu vou passar aqui. eu vou passar aqui vocês, eu vou passar aqui às vezes eu vou passar aqui, eu vou passar aqui. vocês vão passar aqui, eu vou passar aqui, eu vou passar aqui para fazer os meus Tentem não deixar esse sapão gigante fugir. Você precisa prender, o sapo, que você não deve fazer isso com seus amiguinhos lagartos. A gente está tudo no mesmo objetivo aqui. Pelo menos era para estar. Já acabou. Só não acabou a batalha porque... Agora do tempo é inabalável. Vocês podem até sair daí porque senão vocês vão morrer. Eu nem vou matar o senhor deles porque depois eu vou ter que atacar de novo. Não vai morrer o exército inteiro. Então eu vou perseguir o resto. Então um de vocês persegue aqui, um de vocês persegue aqui. Vocês persegue aqui. Essa aqui já está quase na linha. Essa aqui já era. Tem esses caras aqui ainda. Tem 32 deles. Beleza. Vitória incontestável. Ok. Vamos terminar aqui para ganhar experiência com o exército. Agradeço pelos spoilers, meu caro sapo inútil, que me atacou sem motivo nenhum. Chacoa salvou o Islan da morte instantânea ao pisar em frente da explosão. Mas Lord Tenutiri ficou gravemente ferido. Seu trono caiu no chão. Com a morte do Islan, o anfitegão demoníaco se dissipou, deixando apenas Chacoas e os feridos Tenutiri vivos. Com ordens para ficar ao lado de seu magro sacerdote, Chacoaco só podia ficar imóvel, incapaz de procurar ajuda. Um ciclo da lua passou antes que uma patrulha os encontrasse e os escoltou o inconsciente Islan, de volta para a cidade de Brumas, o fiel guardião da eternidade, mantendo o ritmo a cada passo do caminho. Poção da temeridade. Aqueles que beberem deste extrato podem ser tolos, mas são tolos corajosos, sim. A gestor. Essa pessoa garante que as tropas sejam supridas e escapadas para que as engrenagens da guerra estejam sempre lubrificadas. Rido desbloqueado. Povoado sob cerco. Tecnologia pesquisada. Com este verso, os calangos são treinados para o combate e aprendem a usar a agilidade natural deles para prejudicar o inimigo. Força da arma, mais 10% para eles. Exime agressor, superioridade de comando e astuces são necessárias no campo de guerra. Conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas. Onde liderança ao atacar. Aumentou mais ainda minha aura de liderança. Caramba, até corpo ao corpo, mais 4. Mortália do Além. Enquanto o Senhor da Neva ou lamber suas feridas, os cofres de Chilan Ruapec aguardam em defesa os aventureiros corajosos o suficiente para se aventurar na neblina. Aumentou a linha de visão em 20%. Severo. Perfeito, meu Senhor. O povo respeita as emblemas e as turnos. Passou vários turnos e empolvado com baixa ordem pública. Caramba, haja evento. Agora aqui a gente vai colocar... pode ser esse aqui que dá Imaculado, eu acho. Aumentar a chance de emboscada. Ah não, vou colocar aumentar a chance de emboscada, mas 6% já dá uma ajuda. Tá, eu vou atacar o que sobrou no deserto dele aqui. Provavelmente vou perder um calango no processo. Ah, até que não. Dessa vez eu vou... Ah, achei que a opção era devorar. Tá, ganhamos mais espólios. Atendente da hibernação de novo. Coloca agora aqui a primeira cidade. A cidade de Itza abriga os maiores exércitos dos homens lagartes e também seus maiores tesouros. Enterrados no labirinto sob as ruas largas da cidade, há cofres que abrigam muitas das criações dos antigos. Beleza. Nível de orar é recrutado mais 5 para veteranos marcados e custo de recrutamento menos 5% para todos os exércitos da facção. Interessante. Olha como é que tá a resolução automática aqui dessa rebelião. Tá bem ao nosso favor, né? Então acho que nem preciso trazer outro exército aqui. A gente vai aqui... Libertar para ganhar mais dinheiro. Afinal não tem exército para ter reposição, é só um senhor sozinho. Vou começar colocando magias aqui já, para ajudar na defesa. Bom, aqui já vai ter uma guarnição aqui mais de crista vermelha. Poderia melhorar a cidade para o nível 4 aqui também já, mas não vou fazer isso agora. O que eu gostaria de fazer é melhorar o ouro. Construir aqui esse negócio aqui de dinossauros. Eu acho. Se bem que eu posso pegar o escriba aqui, né? A gente ainda não sabe como é que ele é. Aparentemente é um senhor bem diferente. Velocidade... Então pega isso aqui que aumenta a renda de espólios. Os calangos escribas são uma parte importante da Sociedade dos Homens Lagartos. Eles fazem todos os tipos de diferentes tarefas. Como observar uma construção, encontrar com líderes diplomáticos ou servir seu Lorde como um conselheiro militar. Como é que é um chefe calangos que pediram para colocar, eu vou colocar um do Eutrack. Depois. E não dá mais para conseguir isso aqui porque é 6.180. Cara pra caramba. Mas está bom, né? Eu poderia construir um negócio de terra-dontos aqui, né? Se bem que seria mais útil construir aqui. Mas reduz para todas as províncias, né? Então tanto faz. Pode ser em Itza mesmo. Será que seria bom construir em Itza mesmo? Porque vai ser 3 espaços aqui e sobra 3 espaços. Na verdade eu vou ter que construir esse também. Então sobra 2 espaços. Eu vou ter que construir esse aqui também. Sobra 1 espaço. Aí eu daria para colocar uma dessas duas aqui. Indecisão, indecisão. Mas comunidade dos armeiros também é só no nível 4, né? Não dá para pegar agora. Bom, eu gosto bastante dos terra-dontos. Então... Vai ser da comunidade dos armeiros também. Só vai dar para pegar esse aqui. O melhor mesmo é o da bola de fogo. Eu não sei. Acho que vou juntar o dinheiro para pegar os dinossauros no próximo turno mesmo. Deixa eu melhorar o porto aqui. Para ganhar mais dinheiro. Mas isso aqui a gente já perde... 15% da renda. Então não compensa muito. É melhor melhorar aqui do despertar. Que eu sei que vai aumentar o dinheiro. Com a renda aumentando aí vai ajudar bastante a gente. Eu vou tirar esse negócio aqui do brejo doente. Vamos construir a guarnição ali no lugar disso. Para vocês eu já mandei vocês atacarem uma cidade aí. Então pode fazer alguma coisa, né? Espetazuna acho que também tem um lugar... Ah, tem joias aqui. É bem provável que eu destrua esses dois magos Slank. Eles estão muito folgados. Vou deixar só o Mazdamund vivo. Aqui o outro exército aqui. Esse provavelmente vai destruir minhas duas cidades aqui. Mas eu não ligo de perder elas. Enquanto eu estiver destruindo essa outra facção aqui não tem problema. Uma chaco eu vou ter que comprar depois desse cara aqui, né? Porque... Para fechar a província. A era do despertar. 2303 até o dia presente. Uma nova era estava começando. Pois cada... Eita, porra... Conjunto que tiros foi convidado por alguém para entrar em guerra comigo? Mano... Homens lagartos convidando vampiros para entrar em guerra comigo, velho. Ah, beleza, né velho. Tá bom. Finge que é possível. O Slank era despertado da contemplação de pesadelos assediado com visões de vigília e memórias antigas de ataque demoníaco. Liderados pelo rejuvenescido Lord Mazdamundi, os magos sacerdotes sentiram as grandes forças se movimentando no mundo mais uma vez. Vai pegar a cidade minha, não alcançou. Sentindo com suas mentes poderosas o crescimento do caos nos polos distantes, embora ainda incomodados por ataques soporíficos. Não vou aceitar paz. Vocês estão demais. Sinceramente, vocês sacerdotes slã vão todo mundo morrer. Vocês se desviaram muito do grande plano. Embora ainda incomodados por ataques soporíficos, os magos sacerdotes se comprometeram a se opor ao caos e procuraram conter sua influência onde quer que ela fosse descoberta. A qualquer momento, até a metade dos sacerdotes magos, ainda vivos, está envolvida na tarefa monumental de confrontar o caos. Em seus lugares de poder, na maioria das vezes no topo dos tempos pirâmides, os espíritos e espíritos dos sacerdotes magos lutam contra os inimigos que expandiram o reino do caos sobre o mundo inteiro. Tá, não vai dar para eu voltar ali agora para me defender dos sacerdotes vampiros porque tem que destruir essa facção aqui. Regimes não podem ser mantidos sem uma disciplina fervorosa. Passou vários turnos em um povoado com baixa ordem pública. Ok, vamos pegar essa cidade aqui. Já me deu a cidade no nível 2, muito bom. Agora a gente vai pegar aqui mais redução de manutenção. Quanto menos manutenção, melhor ainda para a gente. A única cidade que esse cara aqui pode me atacar além dessas aqui é a das montanhas. A Itza não vai conseguir pegar. Está muito forte. Essas aqui seria bom dar uma reforçada nelas. Então vamos melhorar a cidade aqui para o nível 3. Melhor aqui esse negócio de crescimento também, para acelerar o processo. O nosso calango subiu de leve, eu coloco a rajada de vento. Se falta uma cidade a gente volta ali para bater agora no Noctilus. Pelo isso eu realmente vou ter que ir lá na ilha dele né, porque o cara está folgado. Então vamos botar a placa do artesão aqui agora para aumentar a renda e diminuir o tempo de construção de algumas coisas. Já terminou de construir aqui o negócio de calangos, então liberou mais um herói para a gente pegar aqui. No caso, temos aqui chefe calango, calango de crista vermelha, de massa, de lança e um camaleão assassino. Que acho que esse não pode ser... ah não, ele pode ser incorporado também no exército. Bastante herói novo, o chefe calango vai para o exército do Croner aqui. Agora o exército dele só vai ter dois calangos né, então não sei porque um chefe calango. Já que não tem quase nada de calango no exército, mas enfim. Vamos passar o turno de novo. Não foi por coincidência que a medida que a onda mais forte da energia mística vista em milênios surgisse do norte, a maior horda de servos mortais do caos invadiu os confins do norte do velho mundo. Tá, eles realmente vão vir para cima até os confins do mundo mesmo né, vão ter que bater nele aqui no despertar, se der. Senão eu vou perder o tráfico de novo, aí duas vezes não tem o que fazer né gente. Tô tentando, mas... Tanta guerra de repente assim fica complicado para mim. Naquilo que era conhecido naquelas terras como a grande guerra contra o caos. Embora os homens lagartes não marchassem contra as forças das trevas, todo sacerdote magista reuniu seus poderes para que a incursão do caos pudesse ser repelida. Através de suas vontades combinadas, o Islam amorteceu a influência dos deuses do caos e negou aos demônios a chance de entrar na briga deles mesmos. Tá, me atacou de novo aqui. Ô galerinha chata né velho. Poderia, cada um declarar guerra de uma... tipo, cada um num momento diferente. Beleza, ia ser top. Agora meu, todos de uma vez só velho, aí é sacanagem velho. Perdi onde eu tava. Amorteceu a influência dos deuses do caos e negou aos demônios a chance de entrar na briga eles mesmos. Embora Magnus o impiedoso, o grande herói do império que liderou a defesa dos reinos humanos nunca soube disso. Sem os esforços do Islam, seus exércitos teriam sido devastados pela feitiçaria do caos. Com poderes ilimitados, bem como assediados pelo poder total das legiões demoníacas. E eu realmente espero que eles ataquem o despertar, porque se decidirem atacar aqui o sangrento, aí eu não vou ter que fazer, vou ter que correr daqui. Provavelmente vou ter que ir em marcha aqui para conseguir alcançar a cidade no próximo turno, então vamos lá. Vamos colocar a guarnição aqui. Pensando se seria melhor colocar aqui o Eutrack pelo sentinela, que é o Eutrack que tem mais unidades. Mas a guarnição aqui, na minha opinião, está bem forte, então acho que a gente não vai precisar de fazer isso. Vamos pegar aqui os piqueiros sobre o Eutrack, deixa aí no Eutrack. Eles estão montando dois Eutrack aqui, não vai ser o suficiente, vou destruir os dois, vou pegar a cidade para mim. Pelo menos uma ameaça eu lido, vai faltar duas. Tem a minha serpente aqui, provavelmente eles não querem me atacar, né? E eu ia precisar desse dinheiro. Ai, vamos passar o turno. Neste momento, o Islã também detectou uma instabilidade sutil no vórtice místico mantido pelos elfos de Uttrack. O funcionamento do grande ritual estava enfraquecendo, em perigo de colapso final. Atacar o despertar, boa! O Islã emprestou seus próprios esforços para formar poderosos baluartes mágicos ao redor do feitiço élfico, ajudando a manter o vórtice com o poder extraído da teia geomântica. Até hoje os mestres de feitiços dos elfos nobres permanecem alheios a essa ajuda mística, embora talvez os mais sábios suspeitem que um poder diferente do seu também esteja funcionando. Tá, pra essa parte vai ficar por isso da história gente, na próxima a gente continua. Vamos fazer aqui mais um turno só de gameplay, e aí eu já encerro que o vídeo já tá meio grande. Mas tô tentando aí impedir a gente de perder muitas cidades, né? Embora seja difícil porque eu só tenho o exército do Gorok que é forte pra atacar essas outras facções. A renda não me permite ter um exército muito forte ainda. Só se eu montar um exército cheio de calango aí talvez eu consiga pelo menos atrapalhar alguns exércitos. Que eu acho que é o que eu vou fazer. Não sei quanto que custa de manutenção o calango da crista vermelha, mas acho que não deve ser tão caro também. Tá, deixa eu atacar eles aqui agora, resolução automática. Eu acho que é basicamente a meu favor, né? Então eu vou só chutar eles fora daqui. Só me daqui porque eu tô sem saco com vocês agora. 2.700 de loot, muito bom. Tava precisando, que bandeira que eu ganhei? Da fúria? Essa bandeira da fúria tá me perseguindo, véi. Toda hora eu ganho ela. É frenesi pra todo mundo. Ahn, pega esse aqui que dá experiência, véi. Bandeira da fúria já li. Horticultor carnívoro. A primeira linha de defesa de lustre é a própria floresta. É verdade. Tanto que a gente já leu isso aí na história várias vezes. Bom, vamos vindo pra cá, o bradio doente, recuperar nossa cidade, né? Então pega aí uns 3 calangos, já que são baratos. Coloca isso daqui. É, aqui vamos pegar o chefe calango, né? Não tem nenhum personagem de chefe calango disponível? Não tem. Ahn, vai ver, não é essa função, né? Só... Ahn, chefe calango é aqui, ó. Nível 3, essa aqui. Por isso que não tava dando pra pegar. Bom, daria pra eu pegar um calango da cristã vermelha aqui. Alcanço de movimento mais 6% para os exércitos. Ataque corpo a corpo mais cedo durante a batalha na floresta. É uns atributos bem bons até, pra um senhor. Tá, só vou chutar vocês embora daqui. Me dá a cidade, não vou subjugar vocês. Não merecem. Dinheiro de combate. Esse aí tem as tabelas aritméticas para o cerco. Esse aí promete. Bandeira da chama eterna, já li também. Aqui, qual que é o marco? Templo de neblina. Beleza. É bem interessante. Tira a liderança de 20 dos inimigos ao redor, né? Bom, esse aqui eu vou tirar. Esse aqui pode deixar por causa da guarnição que ele oferece. Aqui em Itza, vamos construir aqui o... Ah, não sei. Templo dos ancestrais. Qual que é o templo desse aqui? Eu preciso dos dois. Vamos começar com esse aqui, vai dos dinossauros. Tá, o Croner aqui. Eu vou mandar ele vindo... É só mandar ele pra baixo. Agora tem risco dele ser atacado por esse exército aqui. Tá vivo deles aqui, né? Então não vamos fazer isso não. Então... Ao invés disso, vamos mandar o Croner em conjunto aqui pra atacar o Brejo doente, se ele alcançar. Agora o sentinelo é chetar e vocês estão ferrados também, velho. Porque... Eu vou pra cima de vocês com tudo. Pelo menos se eu fazer a aliança com o Kroger que tá lá do outro lado do mundo... Eu sei que ele não vai conseguir atacar... As minhas cidades principais porque ele tá muito longe, né? Então mesmo que ele declare guerra ele não vai fazer nada demais comigo. Agora os caras declaram guerra aqui do meu lado, velho. Pô, eu unifiquei a lustra inteira sobre a bandeira dos homens lagartos e os caras me atacam, né, velho. Essa que é a recompensa que a gente ganha. Mas tranquilo, a gente tá conseguindo contornar a situação. Só tem que destruir o Noctilus depois que eu bater no sentinelo de Chetai. Fora isso, tá tudo certo. Tentar construir uma guarnição agora o mais rápido possível no Brejo doente, né? Fizeram o cerco aqui porque eles não tem cidade e nem vão ter. Não merece. Se não sabem seguir o Grande Plano, some daqui. Se os sacerdotes de Slã aqui não tem a mínima ideia de qual que é o Grande Plano, aí fica fazendo coisa errada no mundo. Vou fazer mais um turno ainda, vai só pra matar essa facção de vez. Grande Defensoras. Torre de Vigia. Os Postos de Espinhos. Sentinelas. Todas as defesas devem ser mantidas ou o Reino do Caos invadirá e consumirá esse mundo. Taxa de pesquisa. Tempo de resistência a cerca do inimigo, menos um. Atendente de hibernação de novo. Derrote em batalha esse cara aqui. A gente ganha liderança. Ok, deixa eu destruir essa facção aqui. Quase perdi umas unidades, vamos pegar a reposição aqui. Xilã Huapek destruída, é mais do que vocês merecem. Coloca aqui mais redução de manutenção, pra poder focar em montar outros exércitos. E agora vamos começar a marcha aqui pra recuperar as cidades aqui. Ele tá vindo por cima aqui, então acho que o melhor caminho que eu devo fazer é por aqui, porque senão ele vai começar a pegar as cidades daqui enquanto eu vou atacar por baixo. Só faltaria comprar a cidade aqui de Chacoa mesmo dessa galera. Bom, a escriba aqui. Construtor. Alcança de movimento de campanha mais 8%, custo de construção menos 10% para povoadas e capital da província. Interessante. Isso aqui ou a gente coloca construtor ou mensageiro ou ajudante militar. Ele estimula crescimento, tira recrutamento, mas ele... O ordem pública ele tá falando que tá vermelho, mas é bônus, é mais 3. Ué. Esse aqui melhora a reposição e a munição. Baixos capturados, o que é muito bom também. Sem prisioneiros. Caraca, é muito grande, mas dá pra você fazer vários. Eu vou colocar o escriba aqui como um ajudante militar, acho que é o melhor, né? Depois a gente pode usar outros aí como mensageiros. A gente não vai alcançar ali ainda também, então só vamos se aproximar aqui. Pra dar um gostinho pra eles, o que que tá chegando pra eles. Não dá pra ficar emboscado pra você vir aqui. Coloca o ponto aqui pra esse cara e arremenda a perdição de novo. Recruta aí mais calangos, pode ser desse aqui agora. Aqui eu vou tentar colocar um desses caras aqui, por um desse aqui de camaleão. Que eles são melhores em muitos aspectos. Que eles conseguem andar escondidos em qualquer superfície, isso é muito útil. De herói pro exército do Gorok, eu tava pensando aqui... Eu não quero colocar magia no exército dele, eu quero que o exército seja porradeiro. Então eu tava pensando em colocar, se bem que vai ter magia, eu acho, né? Aparentemente todos esses da crista vermelha, eles tem... Frenesi, o que é muito bom. Vamos pegar esse cara aqui. Ele é o de lança, não é de massa, não é de boa. O Gorok também usa uma massa, vai dar tudo certo. Pode vindo pra cá você. Melhorou de povoada onde? Templo de Tlenkan. Aqui também seria interessante colocar uma guarnição o quanto antes, porque eles podem atacar aqui. Então vamos deixar melhorando essa cidade, vai? Vai ter a rebelião aqui em Oxyl. É... Acredito que a gente consegue defender. Acho, na verdade. Mas eu acho que eu posso mandar o... Meu outro senhor tá lá em cima, né? É... Contra que Skaven eu acho que a gente consegue defender o que a gente tem aqui. O Croc segura, só tem duas, três fantarias na real, né? É... Não sei. Talvez seja melhor... Parar de cobrar tributo aqui por enquanto. Aí eu tiro esse negócio na ordem pública e construo uma guarnição. Aí mesmo que fique tendo rebelião, a gente vai conseguir ganhar um dinheiro. Tudo bem que eu vou ter rebelião por ter construído esse negócio na ordem pública, né? Mas... Eu preciso de guarnição. E não vou tirar a construção dos calandres vermelhos. Vai pedir paz, né? Tô sabendo. Ninguém chamou você pra guerra. Não sei porque você quer pedir paz. Não queria guerra. Agora vai ter guerra. Esses senhores sauros bem que podia ganhar uma variação também de armas. Porque todos eles usam essa espada aí de... Essa espada reta aí de Homem Lagarde normal. Esse cara tá me irritando, velho. Esses sacerdotes de Slã retardados. Então... Se a gente fizer uma emboscada nele, a graça dele para. Tecnologia pesquisada Tá, a gente ganhou bônus de produção de recursos comerciáveis Bom gente, mas eu vou encerrar essa parte por aqui Então na próxima parte a gente vai avançar Pra cima desse sentinela de Chetai E tentar fortificar nossas costas vampiras ali Contra o Noctilus, que também tá atacando a gente agora Graças ao sentinela de Chetai Então, na verdade é graças a outra facção que a gente destruiu Então gente, se vocês gostaram do vídeo Deixe seu like aí embaixo, compartilhe o vídeo com os amigos Se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito Vejo vocês na próxima parte da campanha do Gorok E tchau